Tá tudo isso nessa sala? Vou achar mais cruz. Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau. 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 Olha. Nossa, cansei já. Cansei gente, nossa ele chato Se o que puder teleportar já para a hora que eu pegar isso, aigueta ela ia teleportar ou ia de volta. Tede que achar o kit. O que é isso? A possibilidade de tudo